Subindo pro serratinho, mangava em mama a cabela Formiga-leão, tatuzinho, piolho de urubu. Medindo pouco mais de 5 milímetros, possui fortes mandíbulas que utiliza para fazer essa escavação. O curioso é que ele vai refinando a terra à volta do buraco afurilado para que os grãos deslizem, tirando toda a firmeza do inseto que cair nesta verdadeira armadilha. Veja essa pequena formiga. Sem equilíbrio, ela cai no fundo desse pilão de areia movediça e é puxada imediatamente pelo piolho de urubu que está à espera do seu almoço. Pelo movimento da terra, dá pra ver que lá dentro, presa e predador estão travando uma luta quase sempre vencida pelo predador. Amelto, por que ele chama o piolho de urubu? Pois é, Raul, a gente não sabe. Certamente é o nome que o povo deu a ele, né? O povo não tem, assim, conhecimento científico para dar nome científico. Agora, quem vai nos falar cientificamente sobre esse bichinho é a bióloga Georgia Santana, que é lá da Agência Municipal de Meio Ambiente. É da ordem dos neurópteros, da família dos mirmilionídeos, que é a família dos mirmilionídeos, que é essa larva que se localiza dentro desse pilão que ele mesmo produz para se alimentar da presa. É um animal, enquanto adulto, ele não vive mais que três semanas. Enquanto larva, ele fica durante o dia ali. Tanto ele pode ser aquático quanto terrestre. Esse aí é terrestre. Muito bem, pessoal. Eu não ia deixar vocês saírem daqui sem cantar uma música que até já cantaram, né? Que é apaixonante. Sabe qual? Lembra? Guri. Guri. Já sabe, né? Não foi ensaiado não, gente. Guri. Não pode sair sem cantar. Ela é linda demais. Vamos fazer ela. Vamos então? Nossa, na hora. Chara, gente. Agora o sabor é ele. Das roupas velhas do pai Queria, gente. Queria que a mãe fizesse uma mala de garupa e uma bomba chai me desse. Queria boinas e alpargatas e um cachorro companheiro pra me ajudar a botar as vagas no meu perdiço sorreiro. Vou aprender a fazer contas e um bilhete escrever pra que a filha do seu vento saiba que ela é meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de oito baixos pra ver o ronco que sai. Bota as feitil do alegrete, esporas do Ibirucai, denso vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualcito ao pai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualcito ao pai. E se Deus não achar muito, tanta coisa que eu pedi. Não deixe que eu me separe deste rancho onde nasci. Nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri. Jamais. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. O que faz bem pra saúde e pra vida de todos nós é uma boa democracia onde todos tenham voz. Deus te põe em virtude. Cajuzinho quem quiser é só ir buscar na serra E não tem nada mais doce que o araça dessa terra Manga, Manga, Bajatu, Bava, Kupari, Gravata e Atiku. Olha o tempo do piquim. Manga, Manga, Bajatu, Bava, Kupari, Gravata e Atiku. Olha o tempo do piquim.